Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como restaurar o CorelDRAW para o padrão de fábrica. Rapidamente, perceba que o meu CorelDRAW aqui está todo desconfigurado. A versão que eu estou utilizando aqui é o X6 e você tente na sua versão e já deixa nos comentários se deu certo ou não. Informo que é proibido se inscrever nesse canal, hein? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o CorelDRAW. Fechei, ele não está aberto. Aqui na área de trabalho é onde o CorelDRAW se encontra. O que eu vou fazer? Eu vou ficar pressionado a tecla F8. Caso você estiver com o notebook, é FN, que é função, juntamente com a tecla F8. Então, tecla pressionado, tecla F8. E agora eu vou clicar sobre o CorelDRAW. Estou pressionado ainda no F8. Olha a mensagem que ele apareceu. Tem certeza de que deseja substituir o espaço de trabalho atual pelo padrão de fábrica? Sim. Ok? Aqui ele voltou as configurações. Olha só. E tem mais uma outra novidade aqui. Perceba o seguinte. Ok. Caso o CorelDRAW esteja com algum problema aqui nas abas, as abas estão transparentes, estão invisíveis. Tem um vídeo que eu estou deixando aqui no card, aqui em cima, que eu mostro como que insere os menus aqui novamente. Ok? Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. Mais uma vez, obrigado. Deixe seu comentário. Um forte abraço e até breve. Um forte abraço e até breve.